Neste mundo, só a música poderá salvar o mundo dos humanos, das criaturas chamadas D2. Acompanhe comigo, Takti O.P. Destiny. E aí galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos de Takti O.P. Destiny, primeiras impressões sobre o anime aí que saiu da Mapa e Madhouse juntos, beleza? Vamos falar o que eu achei desse primeiro episódio e gostaria já de saber o que vocês acharam também, beleza? Antes de mais nada, link onde você pode assistir aqui embaixo e também tem o Discord do canal, caso queira trocar uma ideia sobre esse anime, tá bom? E bom gente, como eu já tinha dito, não sei se eu vou comentar todos os episódios, tá? Provavelmente sim, porque eu gostei bastante do primeiro. E como tem as paradinhas de música, claro, eu simplesmente adorei. Bom, primeiramente vamos falar sobre a abertura. A abertura não passou no primeiro episódio, tá bom? Mas já postaram a primeira abertura lá pra mim, o Renato postou, tá muito bonita mesmo. A música não é do meu grande agrado, mas eu acho que eu vou acabar gostando dela com o tempo, vendo a abertura e curtindo o anime. O encerramento ainda não passou nesse primeiro episódio, só que a animação está belíssima, tá linda. A La Vive, se pá, pode ficar até melhor do que Vive, mas Vive Fluor Taisong, que foi um anime da temporada passada do Witch Studio, tava belíssimo. Agora, esse da Mapa, assim, também tá muito bonito, eu gostei bastante. As personalidades das três pessoas ali eu gostei bastante também, do Maestro Otakti, a Ana e também a Cosette, ou Cosetto, como eles chamam em japonês. Bom gente, e do que se trata Takti of Destiny, né? Bom, é o seguinte galera, um belo de um dia, isso vai contar logo no começo do episódio, tá? A humanidade tava lá e tal, e teve um monte de estrela cadente e tudo, que caíram do céu e tudo mais, que parecia tipo uns meteoritos. O pessoal começou a estudar um pouquinho o que seria essas pedras misteriosas, pedras que são amarelas. E aí os humanos começaram a estudar essas pedras, só que depois veio um outro grande meteoro, só que dessa vez todo preto, né? Ele caiu e dele derivou vários bichos, assim, que começaram a destruir tudo, destruir toda a humanidade. E aí quando o fim da humanidade parecia certo, apareceram eles. Eles quem? Eles são os Musikarts. Tipo anjinhos da guarda que protegem os humanos desses D2, que são os auto-intitulados, esses objetos pretos que caíram na terra aí e que saíram matando todo mundo. Nisso a gente vai conhecer o Maestro Tact, né? Ele é um cara que toca ali a música e tal, e ele se conecta, aparentemente, através da vida dele também, junto com a Coseto. E ela meio que se transforma num... Ela já é forte, mas aí ela se transforma numa roupinha especial e luta contra esses bichos, junto com ele. Ele é o Conductor, ele é o Condutor e ela é a Musikart. Ela seria o tipo dos anjinhos que apareceram na historinha que eu contei logo no começo. E eles têm o objetivo de ir pra Nova York pra consertar a sinfônica da Rosete, da Cosete, alguma coisa assim. E a Ana é irmã da Cosete e tá andando junto com ela, levando ela lá pro local onde eles devem ir. No meio do caminho tem um monte desses bichos D2, né? E o que acontece? Esses bichos odeiam música. Então, quanto melhor a música for, ou seja, se não for funk, quanto melhor a música for, melhor aí os bichos vão aparecer lá pra destruir a música, porque eles não suportam a música. Ou seja, são os funkeiros. Os funkeiros dominaram ali o mundo e não querem nenhuma música, não ser música ruim. O funk. Zoeiras à parte, pra quem gosta de funk, cara, gostei dessa premissa assim do anime, né? E aí eles vão seguir ali o caminho deles e tal, vai passar umas duas lutas ali da Cosete junto com o Takte. Gostei bastante deles, né? A vibe, o casalzinho deles assim, achei bem interessante. E agora vou contar um pouquinho mais sobre esse episódio, o que eu fui achando ao decorrer dele. Bom, gente, já gostei pra caramba por causa da vibe de música. A segunda parte que eu gostei foi que são tocadas músicas clássicas mesmo, muito, mas muito bonitas. Só ali no piano, espero que mais pra frente no anime tenham outros instrumentos pro maestro tocar, ou então que pessoas toquem junto com ele. Ou que saiam, sei lá, ele tocando piano saia um monte de musiquinha e tal, todos os instrumentos, tipo uma orquestra. Acho que ia ficar muito bonito. E na hora das lutas, gente, se vocês perceberem, a trilha sonora toda sinfônica, assim, tipo uma orquestra mesmo. E eles meio que dançando enquanto lutam, né? Eles não dançam enquanto lutam, tá? Mas a música, ela me fez parar assim, de um modo que eu via eles lutando e não pareciam cenas de luta. Parecia que a Cosete, ela estava dançando enquanto lutava. Enquanto isso, o Takte usando ali o seu pauzinho de maestro, que eu esqueci o nome, me desculpem. Ele parece localizar, identificar onde que tá o núcleo desses bichos. A Cosete, ela identifica quando os bichos estão, os dedos estão mais próximos, mais ou menos quantos tem, se eles são fortes de nível médio e esse monte de coisa. Então a música ali, ao redor de tudo, eu achei demais. As pessoas que foram aparecendo, ele começando a tocar logo no comecinho, assim, eu achei que ficou belíssimo. Aí o bicho ficou doido lá, saiu correndo atrás dele. Outra coisa que eu achei interessante é que a história conseguiu colocar um mistério, não colocou só uma missão. Tipo, eles têm que ir pra Nova York pra consertar a Cosete de não sei o que, arrumar ela. É como se a Cosete, ela estivesse desafinada e ela fosse o instrumento do maestro. Ou seja, ela é o instrumento do Takte. Então ela tem que estar afinada pra ele tocar a mais bela sinfonia. Entendeu? Então, não sei, acho que foi esse o conceito que eles quiseram passar. Outra coisa além dessa foi o mistério, porque uma hora lá que ele tá olhando pra ela no final do episódio, ele se lembra de uma menina loira, que parece ela, só que tá sem os tracinhos no olho, então não sei se é ela. E eu me pergunto o que faz dela uma musicarte, pelo menos por enquanto, né, que a gente só viu o primeiro episódio. Porque ela é irmã da Ana, e a Ana não parece que tem um conductor ou não tem um poderzinho especial igual ela, né, ela é muito forte, aliás. Ela pode sair correndo, pulando, tudo por aí. Cara, achei bem interessante ao decorrer de todo o episódio, toda a parte de sinfonia, toda a parte de música e como a música vai salvar o mundo. Cara, foi um episódio muito legal, eu gostei bastante, gostaria de saber o que vocês acharam também. E eu gostei também do Takte junto com a Cosete, os dois formam um belo casal. Não sei se vão fazer um casal realmente romântico, ou só vão ser um casal que se ajuda e tal. Me lembrou as obras de Guilty Crown, bastante Guilty Crown. Me lembrou de Darling in the Franks, né, não só pelos bichos, né, que parecem um pouquinho com os urrossauros que tem em Darling in the Franks, mas também essa temática de ter um protagonista junto com a menininha e a vida dele meio que se desgastando conforme a menina utiliza os poderes lá dela. Parece que ela vive, não vive, mas ela pode usar os poderes pra enfrentar os D2 graças a ele. Então lembra bastante Darling in the Franks nessa pegada. Guilty Crown eu não cheguei a ver completo, então não sei, mas me lembrou por causa da menininha, né, e tal. Ainda a roupa meio vermelhinha e tal, meio parecida com o de Guilty Crown ali que tem a menininha e o maluquinho lá. Sei que as minhas primeiras impressões desse negócio foram muito boas, tô esperando aí já o próximo episódio. Talvez eu comente episódio a episódio. Me comenta aí se vocês querem que eu fale episódio a episódio também, né, vai que vocês não querem também. Vocês falam assim, ah, tô cagando, Joe, sua opinião é uma merda. Beleza? Então era isso que eu queria falar, gente, não tenho nada de mais assim a mais, né. Assista Taxi Op Destiny, cara, vale muito a pena, né. Não sei se se fala Taxi Op Destiny, não lembro como tu fala, mas, tipo, é legal. Eu gostei bastante do primeiro episódio, é muito interessante. Madhouse já veio com Sonny Boy e agora essa paradinha de música com certeza me conquista, assim como Vivi, Flirty Eyesong, que também foi outro anime da Witch Studio ali que arrasou no meu conceito, tá. Vamos ver como que vai ser essa história, comenta aí embaixo. Muito obrigado pra você que se inscreveu, deu like, deslike, compartilha, comentou. Mano, o Joe tá vazando, até uma próxima, fui, valeu. Tchau, 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 tchau.